A fiscalização da administração orçamentária e financeira no Acre, do Estado e dos Municípios, antes era feita pela Auditoria Geral de Contas, que havia sido criada em 1963. Em 1987, a Emenda Constitucional 17 de 87 cria o Tribunal de Contas do Acre, com a missão de modernizar e exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, além de incentivar a sociedade ao exercício do controle social. Em 1989, por meio da Lei Complementar, o TCE é organizado e a cerimônia de instalação e posse da primeira composição ocorreu durante sessão solene realizada no plenário da Assembleia Legislativa, no dia 27 de setembro do mesmo ano. Os primeiros conselheiros empoçados foram Alcides Dutra de Lima, Hélio Saraiva de Freitas, Marciliano Reis Fleming, José Eugênio de Leão Braga, Isnar Bastos Barbosa Leite, José Augusto Araújo de Faria e Valmir Gomes Ribeiro. Na mesma ocasião, naquela que foi a primeira sessão do tribunal, os conselheiros Alcides Dutra de Lima e José Augusto Araújo de Faria foram definidos para os cargos de presidente e vice-presidente da Corte de Contas. O tribunal foi instalado no prédio da extinta Colonacre, situado na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental. A partir de concurso público realizado em 1992, o Ministério Público de Contas também foi reestruturado. Em 1994, na gestão do conselheiro-presidente Isnar Bastos Barbosa Leite, o Tribunal de Contas do Estado do Acre transferiu-se para sua sede própria, localizada na Avenida Ceará, número 2994, denominado Edifício Governador Edmundo Pinto de Almeida Neto. O prédio foi inaugurado em 15 de junho daquele ano, durante a administração do governador Romildo Magalhães da Silva. Do embrião que nasceu com a Auditoria Geral de Contas, o tribunal vem se modernizando, crescendo junto com o Estado do Acre, não somente fiscalizando, mas também orientando e capacitando seu corpo técnico e gestores de todo o Estado. Só em 2019, a Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima certificou mais de 1.600 pessoas. O TCE também ouve e dá o devido encaminhamento para as reclamações, sugestões e elogios recebidos por meio de sua ouvidoria. Nos últimos anos, o Tribunal de Contas do Estado do Acre tem se modernizado e aprimorado seus fluxos, com investimentos em comunicação e estrutura, além da elaboração de planos para futuras ampliações. O TCE Acre também se adaptou a novos recursos de multimídia, em virtude da pandemia do novo coronavírus, e não parou suas atividades. Tudo isso para executar com êxito sua missão e dar respostas cada vez mais céleres à sociedade. Legenda Adriana Zanotto